Música Querem tesourar o meu direito de fumar Tabaco, piacina, fumo em qualquer lugar Você me censurando, tape a respiração Cuidado com o infarto ou o câncer no pulmão Quero fumar em paz, sentindo o meu prazer Tô sempre escarrando, procuro o meu bebê Atendo o meu cigarro, poluído ao meu redor Com tosse e escarro, a vida é bem melhor Nicotina sempre no meu sangue afermilhado A minha vida é curta, com cigarro ainda mais Tô cagando um monte, se você aflou ou não Fumo na sua casa, na igreja ou no caixão Yeah!